Quem quiser contribuir com sugestões para aprimorar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem tem até a meia-noite de hoje, no horário de Brasília, para participar. A consulta pública, aberta no início deste mês, já recebeu mais de 29 mil contribuições. Para participar, é só responder a um formulário disponível na internet, na página do Enem Digital. São perguntas, por exemplo, que tratam da logística, da segurança e da aplicação das provas. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma oportunidade para o acesso ao ensino superior, por meio de programas como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, o Prouni, Universidade para Todos e também o FIES.